E aí, pessoal? Aqui é a Fipnei, da apresentadora do Sexto Xbox, e eu tô falando diretamente do festival South by South. A gente tá muito legal aqui, tô conferindo as novidades de games, tecnologia, cultura. E essa semana não vai ter Sexto Xbox, mas semana que vem a gente tá de volta normal, às 8 da noite, horário de Brasília. Mas enquanto a live não chega, eu sei que vocês estão querendo saber tudo de The Division 2, o jogo tá incrível. Inclusive, a equipe toda de Xbox já tá apaixonada, por isso a gente conseguiu um presente pra vocês, ó. Dois códigos de The Division 2, quem pegar aí primeiro, quem conseguir desbloquear, vai jogar esse jogão e se divertir muito, tenho certeza. Aliás, tem várias lives rolando no mixer do jogo, então recomendo que vocês assistam aí pra conhecer já todos os detalhes. E eu tenho mais um recado sobre a Academia de Criadores. A gente quer agradecer todo mundo que se inscreveu, que participou, a gente recebeu vídeos incríveis, mas assim, deu trabalho, mas a gente escolheu já os finalistas. Semana que vem a gente vai conhecer os 35 selecionados, então fica de olho pra conferir o anúncio aqui nas nossas redes sociais. A gente se vê no próximo Sexto, 8 da noite. Tchau!